Trabalhar 16 horas por dia não vai te enriquecer. Hoje eu queria falar para os meus amigos que são profissionais liberais e autônomos. Pessoas como eu que trabalham por conta própria e que estão com a vida bem sacrificada por trabalhar horas e horas e horas, seja online, seja presencialmente, não importa. O fato é que quando a gente vende a nossa hora, a gente precisa lotar muito a nossa agenda para atingir um certo patamar de receita e chega uma hora que bate um teto, porque tempo é o nosso recurso mais escasso e mais limitado. A gente não consegue fabricar mais horas do nosso dia. Então eu queria falar, por exemplo, de um caso de uma profissional de saúde que outro dia no WhatsApp falava comigo, ela tinha entrado no meu curso e por que ela estava entrando no curso? Eu estava tentando descobrir quais eram as motivações e ela falava, olha, o faturamento está até legal, mas a que custo? Qual é o preço que eu estou pagando pelo dinheiro que eu estou ganhando? Então essa é uma frase que de vez em quando você vai ver aí circulando pelo Instagram. Qual é o preço que você paga pelo dinheiro que você ganha? Gente, não dá para ser assim, porque chega uma hora que fica insustentável trabalhar 16, 18 horas por dia. Então qual é o único jeito? É a gente trabalhar a nossa reputação, o nosso posicionamento no mercado de tal modo que as pessoas aceitem pagar o dobro e que você tenha metade dos clientes e de cara, se você reduzir metade dos clientes, você vai manter o faturamento que você já tem, caso esteja satisfatório, só para começar, e você vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Porque a gente precisa fazer ginástica, a gente precisa ir ao supermercado, a gente precisa cuidar do cabelo, da unha, a gente precisa levar filho para lá e para cá. Não é verdade? A gente precisa estudar, a gente precisa participar de congressos e feiras na nossa área, a gente precisa ter tempo para fazer curso online na nossa área. O que você vai fazer se você lotar a sua agenda de tal forma para ganhar dinheiro e preencher todos os espacinhos que você não tem nem tempo mais para estudar? Porque qualquer área hoje é dinâmica, tem muito curso acontecendo, muito congresso online, muita coisa, muita novidade, muita inovação. O mundo não vive mais sem inovação. E é muito fácil a gente ficar defasado e ficar para trás. Então a gente tem que prever isso, o tempo para estudar, o tempo para se cuidar, o tempo para trabalhar. E é isso que eu tenho falado. Os profissionais liberais têm uma ilusão de que o bom, o sucesso na carreira é ter a agenda lotado. Mas quando eles vêm falar comigo, no fundo o que eles querem é faturamento. E aí eu falo, bom, a gente vai ter que fazer um plano para você ter um posicionamento tal no seu mercado, ter mais autoridade, se tornar uma referência, para que você não precise trabalhar esse tanto de horas aí e possa atingir essa meta de faturamento que você quer. E isso, gente, eu já vi acontecer com vários médicos, que felizmente é uma classe que sempre trabalhou comigo, antes até de eu ser mentora e instrutora de cursos, quando eu tive os meus primeiros clientes de consultoria individual lá no Instagram, lá atrás, foram médicos que me procuravam, porque o médico tem muito, né, essa dor de passar o dia inteiro em consultório e não consegue nem ver a família. E aí eu me lembro muito da Ana Paula, Ana Paula Dermato, querida, foi uma das minhas primeiras clientes. Como ela se posicionou no Instagram e depois de um tempo, ela tirou um dia inteiro da semana para ela. Hoje ela continua trabalhando muito, mas ela tem essa liberdade, ela tem essa segurança de cobrar mais caro, ela tem um nome. Agora, vai ver lá, ela trata o Instagram dela como uma extensão do consultório dela. Ela vai lá e cumpre o que ela tem que fazer em termos de conteúdo, em termos de mostrar o estilo de vida dela, de mostrar a marca dela, de cuidar da imagem dela. Então, ela está sempre se projetando e mostrando as competências dela, mostrando porque ela é boa, mostrando os resultados dos clientes, mostrando os depoimentos. Então, resumo da ópera, o seu tempo não vai aumentar, você não vai fabricar tempo, você precisa dar um jeito de cobrar mais, de aumentar o valor da sua hora, para isso você vai ter que aumentar o seu valor percebido e para isso você tem que ter mais posicionamento. Você tem que trabalhar branding pessoal, sinto muito, tá? Se você quer cobrar mais pelo seu trabalho, você tem que trabalhar branding pessoal. e eu faço um convite para você, hoje, como tarefa de hoje, olhar para o seu Instagram, olhar para a sua presença digital e ver o que está largado. Qual é a imagem que você está projetando através das suas redes sociais? Então, a gente se vê no vídeo de amanhã. Um beijo grande e, se você for profissional liberal, eu quero ouvir seu comentário, eu quero saber qual é a sua dor do momento. E aí